O que falta pra você se inscrever no nosso canal? Estamos começando! 97% das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritos. Clica no botão vermelho e ative o sininho. Nos ajude a crescer! Ademir Marques de Menezes foi um futebolista brasileiro que atuou como atacante. Apelidado de queixada por conta do queixo avantajado, Ademir foi um idolatrado artilheiro revelado pelo esporte. Para muitos o maior jogador a carregar no peito a cruz de Malta e o escudo do leão da ilha, símbolos do Vasco da Gama e do esporte respectivamente. É considerado um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro. Atacante rápido, dava arrancadas impressionantes, amava as jogadas e aparecia para concluir. Foi o primeiro grande exemplo do que passou a ser chamado de ponta de lança. Foi o maior ídolo do Vasco da Gama até o surgimento de Roberto Dinamite. Liderando o memorável, Expresso da Vitória fez 301 gols com a camisa cruzmaltina e foi por décadas o maior artilheiro do clube. Com nove gols marcados na Copa de 50, é o maior artilheiro da história da seleção brasileira numa única Copa e, ao lado do também pernambucano Vavai de Jairzinho, e atrás apenas de Ronaldo e Pelé, o terceiro maior artilheiro do Brasil em certames mundiais de seleções. Ademir lamentava a ausência do torneio devido à Segunda Guerra Mundial, que causou um hiato de 12 anos sem a competição. O jogador brilhou no Campeonato Carioca de 46 pelo Fluminense, ano em que haveria uma Copa do Mundo não fosse o conflito militar. Foi referenciado pelo poeta pernambucano João Cabral de Melo Neto no poema Ademir Menezes, publicado na obra Museu de Tudo de 75. Filho do casal pernambucano Antônio Rodrigues Menezes e Otília Marques Menezes, Ademir iniciou sua carreira de futebolista, nas Peladas na Praia do Pina localizada na zona sul da capital pernambucana, onde nasceu. Estreou no elenco profissional do esporte em 39, aos 16 anos de idade, em um jogo contra o extinto Tramvas pelo Campeonato Pernambucano. Em 41 decidiu mostrar todo o seu talento para o futebol. O esporte foi campeão estadual invicto com 11 vitórias e um empate em 12 jogos e Ademir se tornou o artilheiro do time da competição com 11 gols, um feito notável para um jovem de apenas 18 anos. Em 42 chega o Vasco, e em suas primeiras partidas pelo gigante da colina, mostrou que realmente era um jogador à frente do seu tempo. Não só finalizava bem dentro e fora da área com as duas pernas como também criava jogadas para os companheiros e chamava marcação para si. Ademir guardava em sua memória os gestos, caretas e movimentos dos zagueiros que enfrentava. A estreia do queixada foi contra o América RJ no campo do Botafogo, em março de 42. Estava em disputa o Troféu da Paz e o Vasco conquistou ao vencer por 2 a 1, gols de Vila Donica, 2, e Nelsinho para os rubros. A partir de então, os confrontos envolvendo o Vasco e a América ficaram sendo conhecidos como o Clássico da Paz. Encantado com o futebol apresentado por Ademir no estadual de 45, o técnico do Fluminense na época, Gentil Cardoso, pensando na temporada seguinte, desafiou os dirigentes do Tricolor das Laranjeiras ao dizer, dê-me, Ademir, que eu lhes darei o campeonato. Embora esta frase não tenha sido dita desta maneira, o que Gentil queria mesmo era contar com o queixada no seu time. No dia 29 de março, o Globo Esportivo divulgava os valores incríveis da negociação. Foram 35 mil cruzeiros pelo passe, 80 mil de luvas e mais 85 mil arrecadados por sócios mais endinheirados do Flusão. O valor total era de 200 mil, o preço de um apartamento de 3 quartos na zona sul-carioca na época. O grande atacante, não tinha passe fixo e não havia recebido um tostão do Prêmio Extra do Caneco de 45 do Vasco, foi para o Flusão e chegava para um breve e vitorioso período no Tricolor das Laranjeiras, entre 46 e 47. E para a alegria dos Tricolores, barbarizou. O amor pela Cruz de Malto traria de volta para São Januário em 48. De volta ao Expresso da Vitória, viu um time embalado, entrosado, encaixado e jogando com maestria. A equipe tinha um padrão de jogo fantástico e simplesmente atropelava seus adversários com uma qualidade impressionante para a época. Nas duas passagens que fez pelo clube de São Januário, Ademir marcou 301 gols em 429 partidas. Em 57, Ademir retornou ao Esporte Clube do Recife, clube que o revelou, para encerrar sua carreira. Despediu-se do futebol vestindo a camisa do clube pelo qual admitia torcer desde criança. Seu último jogo foi um amistoso entre Esporte e Bahia, na Ilha do Retiro, a 10 de março daquele ano. Ademir explicou o encerramento de sua carreira dizendo uma simples frase. Abandonei o futebol antes que ele me abandonasse, segundo ele quando um jogador encerra sua carreira, ele está contrariando a ele mesmo, por isso é tão difícil parar. Com as duas passagens pela Ilha do Retiro, Ademir marcou 27 gols e um total de 430 gols em toda a sua carreira. Pela seleção brasileira, foi campeão sul-americano em 49 e artilheiro da Copa de 50, com 9 gols. Faz parte de um grupo seleto, junto com Batistuta, Moreno, Jair, Ectoscarone, sendo o terceiro maior artilheiro da Copa América, com 13 gols marcados. Vestindo a amarelinha, participou de várias competições, disputando a Copa América, Copa Roca, Copa do Mundo, Copa Rio Branco, Copa Oswaldo Cruz e Torneio Pan-Americano. Os números foram jogos 41, vitórias 30, empates 5, derrotas 6, tendo um rendimento de 77,20%. Em 94, Ademir descobriu que tinha um câncer de medula e passou a travar uma luta contra a doença. Em 96, Ademir faleceu devido ao câncer, após ter passado 5 dias internado no Hospital São Lucas, no Rio de Janeiro. Foi enterrado no cemitério São João Batista, na zona sul do Rio. E pra finalizar esse breve resumo sobre um dos maiores da história do futebol brasileiro, seguem algumas de suas conquistas individuais. Melhor jogador do campeonato sul-americano em 49. Ao estar-teindo a Copa de 50. 44º maior jogador sul-americano do século XX pela IFES, 99. 18º maior jogador brasileiro do século XX pela IFES, 99. 100 maiores jogadores do século XX pela revista World Soccer, 99. E foi isso galera, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para ajudar nosso trabalho, ajude também compartilhando o vídeo com seus amigos e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos. Não se esqueça de se inscrever no canal e se inscrever no canal e ative o sininho para